Agora você já sabe por que não pode dar espinha para gato. Esse gatinho aí acabou ficando com uma espinha entalada no pescoço porque pegou provavelmente um peixe na rua ou uma pessoa deu um peixe com espinha. O pior, gente, além de ter pessoas que dão peixe sem tirar a espinha, tem pessoas que simplesmente acham que o gato ou o cachorro é um triturador de osso e vão lá e dão ossos e espinhas para os animais. Se você não sabe, os animais domésticos comerem, né? Se você não sabe, a espinha é o osso do peixe. Os animais, de modo geral, não digerem bem o osso. Então, além de ter esse tipo de problema de obstruir, pode também ter um problema de perfurar e ocasionar uma infecção generalizada no seu animalzinho. Então, não ofereça ossos de modo geral, né? Sendo o osso de peixe ou o osso de galinha ou o osso de porco, de boi, costela, principalmente tem muitos problemas aqui na clínica, a gente atende muito para o seu animal ou principalmente para um animal de rua que vai sofrer sem socorro, tá? Porque eles não são socorridos, ninguém vê esses animais passando mal e eu vejo frequentemente pessoas pegando lixo, resto de comida ali cheia de osso e oferecendo para os cachorros e os bichos morrendo, tanto gato quanto cachorro. Faz isso não, tá bom? Tá aí a explicação bem didática para vocês. Então, vamos lá.